Mas o Natal não tá nem aí pra sua felicidade. Tudo que importa pro Natal é você ter a sua própria família. Mas eu não vou ceder. Eu tenho orgulho da minha independência. Solteirona. Se diz solteirona? E eu não preciso de um namorado pra ser feliz. Eu congelaria os meus ovos. Eu tenho. Um namorado. Eu vou trazê-lo aqui em casa no Natal. Ainda existe a esperança pra todos. Mesmo se eu quisesse, é impossível achar um namorado em 24 dias, né? Vamos começar a fazer uma ponta notinha? Não, não. A Diana tá procurando um namorado de verdade. Há quanto tempo eu não transa? Você diz com outra pessoa? Eu achei o homem certo. Ele se chama Carmen. Permita-se uma surpresa. Vai gostar. Você quer que eu entre nessa coisa? Porque esse me parece certo. Um barco maravilhoso, a vela, o pôr do sol. Lindo, né? Nossa, muito! Tá dali, seu Adini? Eu não tava dali em cima dele. Nossa, nem perguntei o que eu estudava. Linguística. No ensino médio. Oi? Oi? Acima, abaixo, o que Natal vai pro espaço. A única coisa que eu quero é achar um cara normal. O bastante pra levar na ceia de Natal da casa dos meus pais. Se você procurará o seu redor... Uau. Não há todas as vezes que a paixão pregou uma peça na gente. Mas e se esse amor pra sempre não existir? E então, Diana, o seu namorado misterioso vai chegar? Não há todas as vezes que a paixão pregou uma peça na casa dos meus pais. Não há todas as vezes que a paixão pregou uma peça na casa dos meus pais. O que é acisinha pregou uma peça na casa dos meus pais? Não há todos os pais? E então, deixa eu tecai a se verschaber em casa dos meus pais. Você já faz o seu explode o seu ad considere.